Nós acabamos de entregar duas leis mais, essa aqui está a totalizar quase sete leis, se nós passarmos rapidamente dentro da lei aqui, tá? É a primeira lei que nós entregarmos para esse momento, tá? É assunto que a gente vai com a gente grande, agora com a gente 60 anos, com a gente paga a pensão do setor privado, governo, arriba, da gobernação, ela arriba, a idade de pensão tem 6,5, então fica com a gente paga a pensão menos que 6,5 anos, tem que pagar o setor privado, então a gente paga ROPICEN, que é que paga em vez de 9% de prima de AOUV, com AOUV, etc., a gente paga quase 24%. Essa é a lei que nós nos pincunhamos, que a gente vai com a pensão, não tem que pagar nenhum balastro, nem prima social mais. Essa é a 2 lei que nós nos pincunhamos, que é bom para nós grandes, especialmente quando a tracasse antes, tracassem grande e pouco a pouco na tracassem, hoje em dia, Sr. Jardim, eu como ministro, que entrou-se a eliminar o balastro e vindo com a OZB, onde o balastro é o balastro, e nós nos pincunhamos uma odiseia, especialmente nos grandes, mas nós nos pincunhamos isso, mas nós temos que pagar um almano, quase um salão de propriedade, para sobra, nós nos pincunhamos OZB de 3.000, 4.000, e nós temos 5.000 porém para a gente. Isso aqui não pode, mas não tem assim. Agora, se um pensionado ou um grande, por demonstrar que ele não paga, ele tem a exoneração, ele tem imposto em questão aí. Isso aqui não pode pagar, que o Sr. Jisberto está falando, que ele tem 1.2 miliardos de balastro, que a minha intenção não existe, que isso não existe, ele tem um papel e não existe mas, mas com a alça, você pode aplicar, isso significa que o seu escenario, uma empresa, um banco, há uma espada, durante os anos, devem pagar. Então, o nosso serviço aqui, o contrário pode demonstrar, que podemos demonstrar, que o verdadeiro é uma alça, que ele não devem pagar, ele tem uma exoneração, pode clear a sua sheet, e pode chegar ao banco, FIACEN e também o desenvolvimento econômico do país aqui.